O clima de qualquer planeta em todo o universo depende basicamente de um balanço de energia. Quanta energia entra, quanta energia sai. E o clima desse planeta entra num estado de equilíbrio se esses dois fluxos de energia, o de chegada e o de saída, forem aproximadamente iguais. Na física do clima, a gente pode enumerar três fatores que são capazes de afetar esse balanço. Primeiro, quanto a energia chega da estrela, no nosso caso, o Sol. Segundo, qual a fração dessa energia que é refletida de volta para o espaço. Em outras palavras, usando o termo científico, qual o albedo do planeta. E por fim, qual a composição química da atmosfera desse planeta, porque ela pode conter o que a gente chama de gases de efeito estufa, ou seja, gases que interagem com a radiação emitida pelo próprio planeta e pode impedir que uma quantidade maior ou menor dela se dissipe para o espaço. Evidentemente, se qualquer um desses três fatores mudar, muda o clima do planeta. Lembrando que, no caso da Terra, os fluxos de saída e entrada passam pela atmosfera, e a nossa atmosfera é apenas uma película delgada recobrindo a rocha do planeta. Para que a gente tenha ideia disso, 95% da massa da atmosfera terrestre está contida em apenas 20 km. Ao mesmo tempo, o nosso planeta é aproximadamente uma esfera, com 12.800 km de diâmetro. Percebam, portanto, que a atmosfera é apenas um delicado filme ao redor do planeta. Mas é através desse filme que passam os fluxos de saída e entrada de energia. Também na atmosfera terrestre é importante lembrar que são gases minoritários que exercem o efeito estufa. O vapor d'água, o dióxido de carbono, o CO2, o ozônio, o metano e vários outros. E, portanto, qualquer variação significativa da concentração desses gases é suficiente para mudar o balanço de energia do nosso planeta. Claro, não é que o efeito estufa seja algo ruim, pelo contrário. Se não fosse o efeito estufa natural, o nosso planeta seria pelo menos 33 a 34 graus mais frio do que hoje. Então, ao invés de ser esse planeta acolhedor para a vida como a conhecemos, seria muito mais provavelmente uma esfera congelada vagando pelo espaço. A grande questão é que esse efeito estufa vem aumentando na exata proporção do aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Para que a gente tenha uma ideia, as concentrações pré-industriais de CO2 eram da ordem de 280 partes por milhão, significando que a cada milhão de litros da atmosfera, 280 litros eram de CO2. Hoje, essa concentração já cresceu quase 50% e nós chegamos à impressionante marca de 417 partes por milhão em maio de 2020. Ora, em 2013, quando essa concentração era de apenas 391 partes por milhão, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, já estimou que isso era suficiente para produzir um desequilíbrio nos fluxos de energia da ordem de 2,3 watts por metro quadrado. Sim, a energia que vem do Sol não mudou, ela continua a mesma. Mas a quantidade de calor que a Terra manda para o espaço diminuiu em função desse aumento na concentração de CO2 e outros gases. Para que a gente tenha uma noção mais precisa do que isso significa, se nós pegarmos esse número e multiplicarmos pela área da superfície da Terra, a gente encontra qual é o tamanho do desequilíbrio energético gerado a cada segundo. E ele equivale a nada menos do que a quantidade impressionante equivalente à explosão de 18 bombas de Hiroshima. Isso a cada segundo. Sim, estamos falando de 1,56 milhões dessas bombas, todo dia. Essa é a quantidade de energia que o aquecimento global, que o desequilíbrio energético produzido pelo excesso de gases de efeito estufa, está produzindo no nosso clima. Pois é, não é à toa que o nosso planeta está aquecendo. A ciência por trás desse processo é cristalina. E como veremos nos próximos vídeos, estamos numa situação que não pode ser classificada, se não como de emergência, a emergência climática. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho